Fala galera, o Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando The Filhotinho de Uta Raptor. Estamos aqui num semi-realismo e eu estou procurando aqui alguma coisa para me caçar. Temos uma família muito grande aqui com a gente, cerca de mais ou menos uns 10 Utas. Bom, vamos procurar alguma comida. Eu estou com muita, muita fome, eu acho que ali na frente deve ter alguma coisa. Eles estão tentando caçar também os sucumimos que estão por aqui na região. Vocês podem ver que tem alguns guardas ali em cima, 4 Utas que estão observando ao redor para ver se algum vai chegar perto dos filhotes. Então eu tenho passagem livre para correr para cá, vai ficar de boa. Um está me acompanhando até. Eu preciso comer, food. Eu fui para comer. Eu não sei se na verdade eles conseguiram pegar os sucumimos que estavam para lá. Eu não tenho certeza. Mas aparentemente não, né? Vamos dar uma olhada. De repente eles conseguiram e eu estou viajando aqui. Vamos entrar aqui dentro. Que local da hora, véi. Aí, perfeito. Ali está ele, ó. Nossa, ele está bem machucado. Será que eu posso tentar atacar ele? Vou pedir ajuda aqui. Vou pedir socorro. Parece que os Utas chegaram. Opa! Vieram aqui para me ajudar. Eles estão aqui em volta. Beleza. Obrigado. Eu não sei se eles vão atacar os sucumimos. Ele está bem machucado. Muito machucado, mas acredito que não. É, o sucumimos está ali com uma carcaça, aparentemente. O outro está chegando sorrateiramente. Bem do ladinho ali. Tentando dar umas mordidas na carcaça. Olha, eles estão olhando, observando. Vamos comer um salida boa. Caraca, ele pegou um bicho grande. Olha, vamos comer. Ele está muito machucado. Ele está olhando para o outro lado e nem viu a gente comendo. Estou só aqui em volta. Será que eu vou expulsar? Ele está me deixando comer porque ele sabe que se tentar me ameaçar, a galera do meu grupo vai para cima dele. Ih, e aí? Caraca, velho. Nossa, eu achei que ele ia me atacar. Está todo mundo aqui em prontidão. Esse aqui, pelo jeito, é o líder. É que, às vezes, fica trocando de líder toda hora aqui no nosso grupo, então eu não sei quem é quem. Ah, eu quero comer, velho. Está todo mundo em cima. Está todo mundo preparado. Aí, perfeito. Boa. É nosso agora. Vamos comer. Isso comemos saiu porque ele sabe que não vai conseguir dar conta de todos os utas. São muito utas. E ele também está bem machucado. Ele não vai querer arriscar. Então eu vou dar o fora daqui, está ligado, meu irmão? Aí, furtamos uma carcaça. Teve medo da gente. Mostramos quem é que manda e sucumimos. Foi completamente ir embora. Olha aqui. Era um ceratossauro mesmo. Eita. Que caça excelente, hein, galera? Perfeito. Vamos até deitar do lado. Recuperar um pouquinho aqui a nossa estamina, já que a gente correu bastante. Fica aqui de boa. Eita. Estou escutando alguma coisa para lá. Parece um dinossauro bem diferente. Sei lá, pelo menos o som é diferente. A galera aqui está comendo. Chegou mais utas. Caraca. O louco está me com... Caraca, eu só me mordei aqui. Que loucura. Vou dar mais algumas mordidas. Só para ficar 100% mesmo. Ali tem água. Vamos lá. E foi. Bora, 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 bora. O Bucket tem uma família bem grande, então... Né. Sobreviver não vai ser tão difícil. Eles estão gritando bastante para lá. Deve ter alguma coisa. Sério. Uma hora depois... Ih, rapaz. Acabaram de pegar um drill ali, ó. E coitado do drill, véi. Nem deu para ver direito. Eles já foram para cima e... Toma no drill. Caraca, coitado do drill, olha. Caidinho aqui se mexendo. Caraca, véi. Vamos comer, vamos comer. Vamos comer tudo, véi. Aproveitar que a nossa família caçou o drill. A gente pega e se alimenta. Podemos desperdiçar. E olha só o que que apareceu ali. Espino. E está bem machucado ainda por cima. Bem machucado. A gente também aqui não está... Na fase adulta, então é meio perigoso a gente chegar perto dele. Ó. Estão os outros gritando aqui, pedindo socorro. Ele entrou ali dentro que eu vi. Não adianta escapar. Ih, rapaz, véi. Ali está ele deitadão, ó. Crié grande ainda, adultão. Eu escondi isso. O que será que ele lutou? Sério mesmo. Vou até dar uma ameaçada nele. Vou dar uma mordidinha, galera. Sério. Ó, ó, ó. Deu uma mordida nele. Ele ficou meio bolado, aparentemente. Fica de boa aí, Espino. Se você não quer que eu vá aí e te dê um supapo. Vamos correr, vamos correr. Olha o irmãozinho. E aí, bro? Beleza? Caraca, véi. É grandão, hein? E aí, de boa? Eu acho que ele está meio fissurado aqui. Ele está olhando para a frente. O que será que tem lá? Será que tem alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada. E estão gritando. Ih, ele sumiu. Sumiu? Cara, ele estava bem aqui. Ele sumiu. Beleza, né? Desapareceu completamente. Não sei para onde ele foi. Foi eu aqui sozinho. Por enquanto, está tudo bem. Não chegou nenhum dinossauro suspeito. Claro que eles estão gritando ainda para o espinossauro, que está dando voltas por aqui. Eu acho que ele conseguiu se recuperar bem. Mas de outro dinossauro, não chegou nada não. A gente está tranquilo aqui. Eu vou utilizar essa escadinha para subir. Vamos ver se consigo chegar nos andares mais altos aqui do nosso território. Vamos lá? Não! Estou preso! Não! Estou preso aqui. Aí! Dá para sair, dá para sair. Beleza, calma, 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 galera. Calma. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Socorro! Estou stuck. Dois mil anos depois. Depois de muito tempo, eu acho que eu vou conseguir sair daqui. Eu estou muito ferido. Uma dor de barriga aqui. Eu estou com muita fome. Eu estou com 0,992 D1. Então daqui a pouco eu fico grande e consigo sair. Tomara, né? Tomara. Eu ainda estou preso. Passou-se aqui muitos anos. E eu estou aqui entalado ainda. Mas eu acho que a gente consegue. Relaxa. Confia, galera. Confia. Aí, ó. Bora. Crescemos. Crescemos e... Vamos sair! Conseguiu sair! Muito bom! Eu tenho que procurar comida agora. Urgentemente. Tem um luto ali, ó. Bora. Vamos passar por ele aqui de boa. Até mandar amizade. Pronto. Mandei amizade ali para ele. Aí, ó. Tem outros outros aqui em volta de mim. Eita, nossa. Chegou um abertossauro ali do nosso lado. Caraca, velho. Vamos sair, vamos sair. Vamos sair antes que... Né. Ele querendo me pegar. Caraca, eu estou muito machucado. Preciso comer logo. Procura comida, procura comida. Vai, vai, vai. Funciona. Achei. Aqui tem uma. Boa. Aí, ó. Pelo menos dano a gente não toma mais no nosso estômago. Aí, consegui. Perfeito. Bom. Bom, galera. Ele foi ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. A gente conseguiu ali se livrar do Alberto Ossauro. Conseguimos sair daquele local que a gente não conseguia antes. Eu acho que o Espino agora provavelmente já foi embora. Então, está tudo certo para a gente. Aí, ó. 100% de comida. 100% alimentado. Agora só tem que saciar um pouquinho a minha sede. Espera aí. Aí, ó. Aqui tem um laguinho. Aqui, ó. Achei para tomar água. Uma água meio suja. Pronto. Estão saciando agora. Caraca. Estou muito machucado. Sério. Mas não tem problema. Conseguimos livrar ele do cativeiro. Pronto. 100% agora. Vamos voltar aqui para a galera. Eita. Ó, Alberto. Ih, ele pegou... Ih, ele pegou um Uta aqui. Vamos ameaçar o menino. Ele está ameaçando, ó. Ele está ameaçando. Ih, 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 ih. Relaxa, relaxa. É o melhor é disso aí. Os outros Uta também só estão em volta ali para tentar impedir que ele ataque outro. Já que ele já pegou... Eita, 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 eita. Não. Ah. Nossa, consegui. Consegui desviar dele. Ele quer me pegar. Está atrás de mim. Olha isso. Ele quer me pegar. Aí, ó. Consegui escapar. Perfeito. Valeu, falou aí, Alberto. Ele quase me pegou. Passou perto essa. Mas a gente é mais rápido. Muito bom. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu likezão. E também, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. Caraca, eu dei uma The Jumper agora. Travessei a parede. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho